E aí pessoal, vamos falar agora sobre a contribuição substitutiva das agroindústrias. Então pessoal, é a mesma coisa, quase praticamente idêntico ao que vimos no produtor rural pessoa jurídica, ao que vimos no produtor rural pessoa física. E olha lá, então essa agroindústria, bom, primeiro, o que seria uma agroindústria? Então imagina que você tem isso aqui, por exemplo, o que é isso aqui, você sabe gente? Isso aqui é a plantação de cana-de-açúcar, aí você tem uma plantação de cana-de-açúcar e aí dentro da plantação de cana-de-açúcar você tem ali uma, foi colocada uma usina ali, não precisa ser no meio da plantação, pode ser do lado ali, obviamente, tem lá uma usina que transforma a minha cana-de-açúcar que eu planto em elemento essencial para a vida humana, álcool, cachaça, por exemplo. Então tem uma usina que transforma a cana-de-açúcar em álcool. Beleza, aí essa aí é uma agroindústria, agroindústria. E a agroindústria tem empregados, pode ter trabalhadores avulsos. Essa substitutiva vai substituir da mesma forma lá os 20% e a jurrate. Então a cota do segurado continua a mesma. Você viu que nem mudei o desenho. Malzinho. Substituir o quê? A patronal de 20% ali sobre empregados e trabalhadores avulsos. Sobre contribuinte individual não. Se tiver um contribuinte individual prestando serviço, o pagamento da patronal é convencional. É 20%. Sobre cooperativa de trabalho também não, que é 15%. Então só sobre esses dois aqui. Sobre patronal e a jurrate. Patronal de empregados e trabalhadores avulsos. Essa patronal é igualzinho para o autor ou a pessoa jurídica. É 2,5% e a jurrate 0,1%. Totalizando o quê? 2,6%. Mesma coisa. Do quê? De tudo que ele vendeu. Da recita bruta da comercialização dos produtos rurais e produtos industrializados. Então nesse caso aqui, tudo que ele vendeu de cachaça ali, incide 2,6%. Que vai substituir essa patronal de 20% e a jurrate. Então vamos ver alguns detalhes que a lei nos traz. Essa forma de contribuição substitutiva não se aplica a operações relativas à prestação de serviços a terceiros, cujas contribuições previdenciárias continuam sendo devidas na forma estabelecida pela regra geral de recolhimento patronal. Então é a mesma coisa. Imagina que ela planta cana-de-açúcar, colhe cana-de-açúcar e transforma cana-de-açúcar em cachaça. Vou colocar, fazer aqui uma garrafinha de cachaça. Eu não sou bom em desenho, mas aqui é uma garrafinha de cachaça. Coisa mais feia. Deixa eu fazer uma coisa mais bonitinha aqui. Uma garrafa de cachaça. Beleza. Quando ele vender a garrafinha de cachaça, vai incidir ali os 2,6%. Mas imagina que tem um vizinho dele que também planta cana-de-açúcar, essa cana-de-açúcar que está em azul. E o vizinho pede para fazer um serviço. Me faz um serviço. Transforma essa cana-de-açúcar em cachaça também. Está lá. Ele transforma cana-de-açúcar em cachaça. Beleza. Aqui a cachaça. Nesse caso, não há incidência dos 2,6% sobre a comercialização desse produto industrializado. Nesse caso, o pagamento não vai ser substituído. Vai ter que pagar da forma convencional. Mas como que faz na prática? É simples. Imagina que 80% da sua produção é produção própria e 20% é serviço que ele presta para terceiros. Beleza. Então, 20% da folha não vai ser desonerado. Não vai ser substituído. Só 80% que vai ser substituído. Beleza. E 20% da folha continua sendo pago da forma convencional. A patronal vai ser paga da forma convencional. Outro detalhe que a legislação nos traz, diz ali, essa modalidade de contribuição não se aplica às sociedades cooperativas e às agroindústrias de piscicultura, carcinicultura, suinicultura e avicultura. Então, imagina uma agroindústria de suinicultura, que tem o suíno, que pega o suíno, trata do suíno, abate o suíno e vende a carne do suíno. Nesse caso, não vai haver a substituição. Vai ser pago, a parte patronal vai ser paga da forma convencional, 20% mais de um rato normal. Então, são esses quatro tipos de agroindústria. Suinocultura, avicultura, piscicultura e carcinicultura. Tanaka, o que é carcinicultura? Você já viu aquela música, caranguejo não é peixe, caranguejo o peixe é, caranguejo só é peixe na maré. Coisa assim, né? Carcinicultura são crustáceos, como por exemplo caranguejo ou camarão, no Rio Grande do Norte, aí está cheio de fazendas de camarão. Isso é carcinicultura. Então, a agroindústria de camarão está fora também. Também não se aplica em regime substitutivo a pessoa jurídica que relativamente à atividade rural se dedica apenas ao florestamento e reflorestamento como fonte de matéria-prima para industrialização própria, mediante a utilização de processo industrial que modifique a natureza química da madeira ou a transforme em pasta celulósica. Beleza? Então, essas agroindústrias que plantam eucalipto, aí cortam eucalipto e transformam o eucalipto em papel. Papel, MDF, em pasta celulósica. Nesse caso, elas vão recolher da forma convencional, não tem essa substitutiva. Tranquilo, pessoal? Bom, então é isso aí. Terminamos aí a agroindústria. Terminamos aqui o custeio das contribuições previdenciárias. Então, contribuição previdenciária vai até aqui, o custeio dela. Vamos falar na próxima aula sobre a contribuição dos concursos de prognóstico. Então, se vê daqui a pouquinho. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.